E aí galera do meu canal tô aqui ó na estátua de São Domingos no outro vídeo eu disse que ia fazer um vídeo aqui tô aqui ó bem grande a estátua não sei nem dizer quantos metros ela tem mas bem grande bem bonita aqui também dá para ver aí Santa Cruz ali no fundo aí o vídeo agora é da estátua, o sentimento aqui ajeitaram ela tá bem bonita era uma rampa ali de acesso que não tinha, deixa eu subir lá essa serra ali naquele bateamento ali foi onde eu fiz essa semana o outro vídeo falei até de lá que ia fazer outra aqui e aqui tô, a estátua é bonita é bonita é bonita valeu galera até o próximo vídeo